Uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas, a Faculdade de Ciências da Vida, por meio de seu núcleo de apoio fiscal, com a participação da Receita Federal e do SEBRAE, vai oferecer orientação contábil e fiscal gratuita para a população de baixa renda. O serviço passa a funcionar na Sala Mineira do Empreendedor e a abertura foi formalizada nesta terça-feira, dia 5 de outubro. Nós estamos inaugurando aqui o NAF. O NAF nada mais é que um programa da Receita Federal que vai melhorar a qualidade de prestação do serviço daqueles microempreendedores, pequenas empresas, pessoas físicas e jurídicas. Aqui vai ser um espaço que as pessoas vão ter um suporte para melhorar a prestação do serviço para os seus clientes. Mais um serviço que a gente coloca à disposição da população. A Sala Mineira é um suporte principalmente para que as pessoas tenham condições de melhorar a prestação do serviço. Quem vai sair ganhando é a população. A parceria é uma via de mão dupla. O poder público reforça sua estrutura de atendimento e a faculdade oferece prática para seus estudantes universitários dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Para nós, a Faculdade de Ciências da Vida, é muito importante essa parceria para que nós possamos fazer com que os nossos estagiários apliquem o conhecimento de sala de aula na prática, mas principalmente levando o conhecimento fiscal e podendo contribuir para que as pessoas possam ter uma condição de saber o que está fazendo dentro das suas empresas e conseguir então sempre desenvolver. E o desenvolvimento social vem a partir do desenvolvimento econômico. É isso que a Faculdade de Ciências da Vida prima nessa parceria. A iniciativa é comemorada pela Receita Federal, que desenvolveu o projeto que agora é implantado em Sete Lagoas. A gente tem agora um espaço dentro do município de Sete Lagoas para poder falar com uma população carente que às vezes está com algum problema no CPF, precisava de fazer a declaração de imposto de renda, buscar alguma coisa relacionada a uma reclamatória trabalhista e não poderia chegar no contabilista porque ela não tem a possibilidade de pagar esse contabilista. Então a partir de agora essa população imposto suficiente vai contar aqui dentro do município de Sete Lagoas com o NAF da Faculdade de Ciências da Vida. Então é um benefício muito grande que Sete Lagoas está trazendo para a população. O público-alvo são pessoas que encontram dificuldade para regularizar sua situação fiscal pessoal ou de seu negócio. Outro ponto positivo é a orientação sobre a gestão de sua atividade. O SEBRAE gostaria de parabenizar por essa importante iniciativa, que é a possibilidade de trazer conhecimento a esse empreendedor. Com esse NAF, melhor do que prestar informação para a abertura de empresas, é a condição que a academia tem de aproximar desse empreendedor, prestar a ele as informações necessárias, não somente para a abertura, mas para a melhor gestão do seu negócio. Quem também comemora a parceria que permitiu a abertura do NAF, são os acadêmicos que poderão vivenciar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula. Eu, Matheus do Carmo e Letícia Gabriel, nós somos estagiários do NAF, e viemos através dessa oportunidade transmitir um pouco de conhecimento que adquirimos em sala de aula para repassar e ajudar a população mais carente e os meios através dos nossos serviços. A sala mineira do empreendedor funciona na rua Plácio de Castro, 131 Centro. Agora, o setor mantido pela prefeitura estende ainda mais seu atendimento para quem precisa. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente.